Um levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica mostra que apenas no ano passado mais de 800 consumidores morreram no Brasil por causa de descargas elétricas. Para prevenir e reduzir o número de acidentes com energia, representantes do setor discutiram em Brasília propostas que vão ser levadas a uma consulta pública. Nelson é eletricista há 30 anos e logo identifica os equipamentos que dão mais problema em casa. O chuveiro é um deles, mas quando isso acontece, ele faz um alerta. Deu alguma pânia, alguma falha, alguma coisa, chame alguém especializado para poder trabalhar e reparar o seu chuveiro, fazer o que for necessário. Não procure o chamado quebra galho, nem procure improvisar. Procure uma pessoa habilitada. Mas nem sempre isso ocorre no Brasil. Quando algum equipamento em casa tem uma falha elétrica ou quando uma pessoa quer instalar uma antena, por exemplo, não procure um especialista e faz o serviço por conta própria, correndo riscos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, no ano passado, 860 consumidores morreram no Brasil por causa de descargas elétricas. Nesta semana, a ANEL realizou o encontro em Brasília para discutir como prevenir e reduzir as mortes por descargas elétricas. As distribuidoras de energia apresentaram iniciativas com resultados positivos. No Ceará e no interior de São Paulo, as empresas investiram na manutenção e segurança da rede. Já em Minas Gerais, o consumidor recebeu informações por meio de campanhas. Além das experiências já existentes, o encontro reuniu propostas que ainda vão ser debatidas numa consulta pública e numa reunião no ano que vem. Uma delas é da própria ANEL, chamada Sinal Tarifário. Eventualmente, poderá ser um tipo de incentivo assim, a empresa que tiver morte zero, terá sua tarifa integralmente, aquela definida no reajuste ou na revisão. A empresa que tiver um determinado, tiver morte, ela terá uma penalização, ou seja, uma redução na sua tarifa. Esse tipo de encontro é muito útil para a disseminação das melhores práticas e para que as empresas que têm obtido melhores resultados, com práticas mais acertadas, possam ensinar para as outras o segredo do sucesso.